Vocês gostaram muito do outro vlog, então vou fazer mais outro pra vocês Hoje é quarta-feira, eu tô indo pra faculdade agora seis e pouco, desculpem essa cara horrorosa Mas hoje vai ser um dia bem legal, assim, em partes né, porque eu vou estudar até às seis horas Mas aí às sete horas eu tenho um evento super legal de lançamento de uma loja daqui da minha cidade Então vai ser corridão pra mim poder me trocar e me arrumar Mas eu mostro mais pra vocês, agora tô sendo de casa, seis e cinquenta Acabei de chegar do MISC, o MISC foi super tranquilo Agora eu vou almoçar, vou dar uma estudadinha e depois eu vou me maquiar, fazer só a parte da pele Pra adiantar pra noite, porque eu vou ter pouquíssimo tempo E aí eu vou trocar pela lente, porque eu tô de óculos, mas eu trouxe a lente pra trocar né Porque enfim, eu não vou assim Mas enfim, eu vou mostrando mais pra vocês Já cheguei aqui no lugar do meu ambulatório, dormi um pouco, eu tava com um pouco de dor de cabeça E aí agora eu tô me arrumando enquanto ninguém chega Quando meu professor chegar e estacionar o carro aqui, eu desço e subo pra ir pro ambulatório Mas enquanto isso eu vou me arrumando pra adiantar, porque quando eu sair do ambulatório vai ser bem corrido pra me arrumar Então eu estou preparando a pele e quando eu chegar eu só passo um pó translúcido, só mesmo pra matificar Agora já são seis e vinte, eu cheguei aqui faz mais ou menos dez minutos E aí eu já tô fazendo, começando a fazer o esfumado do meu olho E eu vou ter que fazer milagre, porque a paleta que eu ia trazer, eu simplesmente troquei de bolsa e não trouxe a paleta Então eu tô me virando, porque tem, tô me virando com o iluminador e com o meu bronzer Basicamente isso que eu tô me virando E eu tenho uma sombrinha marrom um pouquinho mais escura, é o que eu vou me virar Eu vou fazer o iluminado, vou usar de sombra o iluminador Enfim, vai ser uma cagada, mas vou me virar aqui Enfim, foi horrível isso de trocar de bolsa, porque eu esqueci muita coisa Ainda não sei que roupa eu vou, porque como eu falei pra vocês, eu escolhi, tem três opções de roupas que eu escolhi Então ainda não decidi, até lá eu decido, mas eu sei que eu vou chegar bem atrasadinha Porque eu tô começando a me arrumar agora Mas enfim, depois eu falo mais com vocês Eu estou pronta, essa é a make super imobilizada, porque eu esqueci da maquiagem Eu fiz essa parte toda com o iluminador e com o bronzer E eu esqueci delineador também, eu esqueci tudo, mas acho que deu Bem legal assim, não ficou o melhor possível, mas dá pra se virar E eu tô com um vestido mara da Forever Eu vou fazer fotinha provavelmente pro Insta e eu vou postar Mas eu vou tentar ver se meu namorado filma pra mostrar pra vocês Mas acho que a fotinha sai primeiro, não sei Enfim, e aí eu vou tentar mostrar pra vocês lá Eu vou ficar morrendo de vergonha de gravar vlog lá, mas a gente tenta, né? Já cheguei no shopping, só que eu não tenho a mesma ideia de onde fica essa loja Então eu tô rodando igual uma doida aqui pra procurar onde que tá a loja Tô mega atrasada, mas faz parte, tô cansada, tô rodando igual uma louca aqui Enfim, eu cheguei muito atrasada que tava resolvendo uma situação em relação à minha universidade Mas enfim, não vem ao caso falar isso pra vocês aqui Enfim, eu vou procurar aqui e depois quando chegar lá eu mostro pra vocês Vou tentar mostrar um pouco da loja A loja eu já conheço, ela é a primeira loja que vai abrir aqui em Belém Mas eu conheço dela de Maringá, que eu já fui nessa loja em Maringá Acabei de chegar na loja, tá lutadastro e eu não conheço ninguém Que vergonha, né? Mas enfim, vou ver se eu encontro alguma amiga, alguma amizade, né? Não amiga, que eu não tenho amiga aqui, mas se eu faço alguma amizade aqui, né? Pra eu não ficar sozinha, mas enfim Eu já saí daqui da loja Eu tô morta de cansada, porque essa noite eu não dormi direito E o meu dia foi super corrido Mas tudo bem, tinha um sapato mara Rosgold, mas não tinha o meu número, eu fiquei muito chateada Mas fazer o quê? Faz parte da vida, né? A Fabain não comprando nada E eu tô indo pra casa agora, esperando o táxi chegar Tô aqui fora, acabadíssima E se chegar em casa eu vou ter que estudar Então vai encerrar a foto por aí Eu não mostrei muito coisa na minha faculdade Porque já tenho um vlog de uma semana na faculdade Deixarei o link aqui, então vou lá conferir que tá mara esse vídeo E é isso, seus beijos e tchau, tchau